Música Ora bem, eu acho que foram 275. Para já há lá boas classificações? Já sabe que há sempre boas classificações nas coletividades. Sim, mas a nível distrital? A nível distrital não. Nós estamos muito mal colocados para o distrito. É uma cidade aqui dentro do mar. Não há um campeão forte naquela zona para combater outros no distrito? Não, aqui na zona mar é difícil. Pelo menos aqui no nosso concelho. Música Estamos então a entrar no interior do caminhão. Neste momento estamos aqui com algumas dificuldades. Muito apertadinho, parece um submarino, mas enfim, vamos então. Então, zona mar, estamos a entrar no caminhão, onde de momento é o grupo Pombófilo de Espinha. Penso que depois a seguir paramos e também Getim vão trazer as suas pombas para concurso para Urique. Depois de identificar o funcionário, o motorista da Associação Colombófila de Aveiro, Joaquim Soares, realmente está aqui com a sua tarefa, é realmente o início da zona mar do distrito de Aveiro, é aqui em Espinho. É o primeiro carregamento, aqui em Espinho. Daqui vamos para a zona de Alvar, para a zona industrial, fazer o segundo carregamento, depois seguimos de viagem em direção ao URI. Música Música Só uma pergunta, como é que se chama? Manuel Barbosa. Ouvi dizer que paramos, paramos, mas não mesmo nada parado, vejo sempre a andar. Sempre a rolar, sempre a rolar, sempre a 30. Música Joaquim Almeida de Gatim, também aqui a ajudar a Associação a incestar os pombos, não é? Claro, claro. Com alguma esperança de ganhar um prémio para Urique, não é? Sim, sim. A esperança de ganhar é mais de um. Já ganhou algum prémio a nível distrital? Distrital, daqui aos meios de cabeça ainda não. Ainda não. Alvino Barandas, da quantidade de paramos. A incestar hoje para a URI, quantos pomos é que incestaram? Incestámos 305 pomos, a quantidade somos pequenos este ano, é o ano que menos colombófilos demos, também se calhar derivado à crise que ainda há aí no país, e claro que isto está a racificar e os amadores estão a desistir. Agora viramos para o lado de Gatim, como é que se chama? Aqui no centro e atacam os nossos pombos e a gente está a perder muitos pomos agora derivado às águas de rapinas. E realmente houve este barulhinho, o toque do chip, que é realmente... A sua marcação. Estamos em casa do Tiago, ele no ano passado de campanha em 2014 ficou em terceiro lugar na cidade colombófilo alvarense, aqui um pouco preocupado com os miafros, não é? Hoje na prova de meio fundo do URI. Eles parecem que adivinham a hora dos pomos chegarem, quase todas as semanas é isto, os pomos começam a chegar e eles começam a andar aqui à volta do Pombal, tanto é que a minha primeira pomba ainda perdeu à volta de 30 segundos para entrar, mas lá conseguimos. E eles atacam-nos no ar ou é mesmo com eles a chegar ao Pombal? Mesmo a chegar ao Pombal, há alguns que atacam mesmo o pombo quase a entrar no Pombal e eles agarram-nos mesmo às entradas. E eles se calhar não soltaram os meus pombos! Tenho um! Sim! Ou não soltaram ou eles desmaiaram na jaula, agora também falta saber, não é? Ah pá, olha, coisas que acontecem. Não, é muito desagradável o que está a acontecer, para mim não é. Sim, mas não quer dizer-lhe o mar, a clomofilia realmente traz momentos bonitos, são bem e sem ser. Sim, sim, sim. Não tenho qualquer problema com isso, até porque faz parte do desporto, opá, pronto, temos que estar preparados quando ganhamos, quando perdemos e quando ganhamos, a situação é a mesma, não é? Estou perfeitamente tranquilo porque não há razão para estar, ou seja, como é que se diz, porque há de chegar dias em que as coisas vão ser também diferentes. Corre de outra forma, exatamente. Nós agora vamos ao futebol, ou é como ao meu suporting, não é? As minhas pombas estão precisamente iguais. Olha, como é que correu hoje a prova, Dúrica? Não correu muito bem, pensei de ter corrido melhor, mas para a semana há mais. Aqui o vizinho, o Tiago, realmente elas foram as primeiras a chegar? Foram e deve marcar o primeiro, em princípio deve marcar o primeiro. A hora que ela chegou, eu disse para marcar mesmo em condições, os pombos quando for 11h30 tem que estar aí a quem mora. E era 11h30 e ela trouxe o primeiro pomba. Por acaso tenho muita paixão pelos animais. Quando eles, mesmo aqui a treiná-los, quando eles não estão mais fracos, estou sempre a transmitir ao meu filho o porquê deles estarem assim. Fico com aquela paixão, quando ele perde borrachinhos ou assim, como foi agora ou quase a semana passada, chorei mesmo às escondidas, não à frente dele. Muito triste. Estou-me apaixonada com isto. Posso aqui o meu tempo de voltar a olhar para o ar, e de volta de pombal, e mais uma coisa, mais outra, pela comidinha que ele me deixa sempre a comida, é sempre com ele e as bebidas e assim. Mas quem anda de volta deles sou eu, para ele poder trabalhar. Parabéns, pá. Reconeste-nos a taça. Para que horas o senhor teve? Opa, tenho aos 37. Ah, eliminei-te a taça, tu és um gozão do caralho. Tu por acaso a ser muitos amigos assim. Põe a gravar, põe a gravar e quero isso tudo na internet. Já está, já está. Os três com o Bófilo juntos, o Rui Ribeiro, o Tiago Andrade, não é? E o Nuno? Albregaria. Nuno na Albregaria. Mas o melhor com o Bófilo conversado, os três sou eu. Esse limão é para as pombas. E eu vou levar este limão daqui, da casa do pai, que é este... Tem muita vitamina. Tem muita vitamina, é isto que estão a fazer vir as pombas dos rapazes. E é o segredo. E é o segredo. Mas não se convence. E é o segredo.